Essa turminha está ansiosa para o exame de faixa neste sábado. O Rodrigo transmite confiança, quebra a tensão, só não deixa de pregar a importância do respeito, da obediência, não apenas dentro de casa ou na escola. Sou natural do Rio de Janeiro, então a gente já vivencia várias coisas lá que a gente acha que não é correto, não é legal. E eu vim morar para o Beral tem uns oito anos. Vou ser policial militar aqui na região. E não tem coisa melhor para ver a realidade do que você ser um policial militar. Você pode falar o que quiser, mas o policial militar vê tudo de todos. Então eu comecei a ver algumas comunidades da região, muita desleixo dos pais, algumas coisas, e eu comecei a achar, pô, o que eu posso fazer? Quando eles chegaram aqui, para eles respeito era só respeitar o pai, acabou. Então, na nossa época, na sua, na minha, acho que não era assim que a gente aprendia. Então hoje, se tu perguntar para eles, eles já respondem diferente. O que respeito é respeitar a todos, e a si mesmo antes de tudo. A gente aprende, a gente não pode divertir nos colégios, a gente tem que respeitar todo mundo. Eu fico ansioso, que eu jogo, às vezes eu jogo bola terça-feira, né, mas aí eu durmo mais cedo para conseguir vir para o Taekwondo, porque eu acho que é uma das melhores aulas que tem lá entre a ONG e fora da ONG, porque eu me sinto melhor aqui. Fazer alguma outra atividade, brincava com bola, alguma coisa antes do Taekwondo? Não. Essa é a minha primeira atividade que eu faço. Então, o primeiro esporte? Uhum. São 24 crianças, de 6 a 13 anos. A grande maioria, 19, participa de ações da ONG Puro Amor, que fica no bairro da Velha. Toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, o Mavan traz essa galerinha para o treino, que é cedo, nem todo mundo consegue ver. Só que projetos como esse precisam de adaptação. Ele é totalmente voluntário, de graça, e ganha corpo com parceiros, com gente que quer fazer o bem a quem necessita. Eu acompanhei o Rodrigo desde o início, né, projeto totalmente dele, eu não tenho nada, eu ajudo como eu posso, mas eu acompanhei ele desde o início, desde a primeira aula, e a gente vê a diferença dessa criançada da primeira aula para a aula de hoje, por exemplo, que é a última aula antes do exame de faixa. E o crescimento deles, a evolução deles, o comprometimento deles, o respeito, o carinho que eles têm pelo professor é algo, assim, incomensurável. Se a gente cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir uma sociedade melhor, um futuro melhor, porque as crianças de hoje são o futuro de amanhã. O Rodrigo veio nos procurar para fazer uma parceria com a gente, e a gente tem trazido as crianças, e acho que veio muito a agregar o que a gente já trabalha com eles, né, que é a disciplina, valores, então acrescentou, não acrescentou, é, juntou, né, aquilo que a gente faz todos os dias na ONG, com outras atividades, e aí ele complementa isso aqui, né. Uma hora por dia, uma vez por semana, esse é o tempo despendido pelo Rodrigo, e que vem mudando o jeito de cada criança enxergar o próximo e vislumbrar um amanhã mais coletivo e colorido. Faz qualquer coisa, vai numa creche, vai numa ONG, vai num asilo, faz qualquer coisa. É uma hora que você usa o teu tempo, que você ganha um mês inteiro. Então, se a gente não começar a mudar, não adianta. Não adianta depender de quem vai ser presidente, quem vai ser governador, não vai mudar nada. Então, vamos tentar ajudar todo mundo, que é a melhor coisa que tem. A gente ajudando os outros, a gente ajuda a si mesmo.